Durante um tempo eu contribuí com o core do Django, hoje eu não participo mais por causa de tempo, e tem alguns projetos open source bem bacana, acessa o GitHub lá, eu preciso dar uma olhada. Bom, eu sou o Bruno Rocha, só uma correção, ali está escrito software engineer, mas eu não sou engenheiro de porcaria nenhuma, só é programador mesmo. E é isso, o GitHub é isso aí, a apresentação é essa? Light. Bom, o Ops, ele é um projeto que nasceu da iniciativa do Avelino, de criar um CMS para grande tráfego, para aguentar uma carga bem alta de acesso e ser bastante flexível. Mas ele foi patrocinado pela empresa que a gente trabalha. Então eu, o Avelino, a galera que está aqui, os quatro aqui do canto, menos o Elton, são por enquanto, ainda não é da Iacos. Mas o Davi ali também faz parte da Iacos e é uma empresa de desenvolvimento especializada no mercado editorial. Então tem clientes bem grandes na parte de distribuição de notícias e toda essa parte editorial. E aí tem uma equipe por trás do Ops, que não é só a equipe de programação, que é a equipe que entende mesmo do negócio. O que o cara que trabalha desenvolvendo conteúdo, entregando conteúdo para esse monte de gente, precisa. Então a gente tem esse respaldo da Iacos, pessoal de operações, de conteúdo, de publicidade. E assim vai indo, a gente tem uma empresa que não é dona do projeto, é um projeto open source, mas é uma empresa que dá um respaldo, além de patrocinar o projeto, para a gente ter aí a condição de não só programar, mas entender a necessidade realmente do mercado editorial para gerenciamento de conteúdo, certo? Só uma coisa importante de falar da Iacos. A gente tem três vagas, se alguém gosta de Django ou está procurando emprego, a gente tem três vagas para desenvolvedor pleno e sênior, júnior também, se quer começar a trabalhar, é bacana, a gente ajuda. E uma das características da Iacos é que a gente trabalha remoto. Eu sou de São Paulo, o Bruno é de São Paulo, o Rael, o pessoal da linha de Maranhão, o Davi é de Ribeirão, então não importa de onde você é, se é de outro país não tem problema, a gente contrata do mesmo jeito. E é isso aí. Bom, o que é o Ops? Ops é uma palavra que o Avelino descobriu não sei de onde, ele falou, ops, vou fazer um CMS. E a gente achou um significado que é Open Publishing System, que é isso que ele é, é um sistema aberto para publicação de conteúdo, qualquer tipo de conteúdo, desde que você queira fazer um blog, um site de notícias, um portal, um site de enquetes, de promoções, ele vai te dar ali os módulos para criar esse site. Mas uma coisa importante é que quando a gente fala em CMS, muita gente pensa logo naquele CMS tipo John lá, WordPress, que você coloca um pacotinho lá, instala ele e ele está lá pronto. O Ops tem uma abordagem um pouco diferente, ele é modular. Então, na verdade, poderíamos dizer que CMS é um toolkit, ele tem vários pacotes que você monta como você quer para fazer o CMS. O CMS é o produto final. O Ops é só um conjunto de pacotinhos prontos para você juntar e montar o CMS. Então, a gente tem um cliente A que tem um CMS e o cliente B que tem um outro CMS. O CMS é diferente, eles têm regras diferentes, os CMS se comportam com características um pouco diferentes para cada cliente, mas eles utilizam o Ops como toolkit para que o CMS seja montado para que você não tenha que refazer essas coisas, entendeu? Por exemplo, você quer colocar enquetes, promoções, controle de usuários, algum processamento aí em background, você já tem essas ferramentinhas lá para você juntar e montar um CMS. Então, na verdade, o CMS, a gente pode dizer que é o produto final do Ops, mas o Ops tem um padrão lá, um site pronto, de exemplo, que você instala e ele tem o básico. Aí você quer montar um CMS diferente, você usa os pedaços do Ops e vai montando como você quer. Então, essa é a definição aí do Ops. Só uma coisa importante que é bom citar. O Bruno comentou que a Iacos é sponsor do projeto Ops. Como o Ops é open source, eu tentei buscar a licença mais aberta possível. Então, hoje ele está licenciado com a licença MIT, que foi a mais aberta possível, que você pode forcar, mudar isso, você não precisa nem avisar a gente. E um outro sponsor do Ops é a DigitalOcean, que hoje eles estão distribuindo, estão dando uma máquina para a gente rodar processos internos. Então, hoje o que a gente usa dessa máquina? Praticamente quase nada. A gente só faz backup de todos os repositórios do GitHub para dentro dessa máquina. Caso aconteça alguma coisa, a gente consegue voltar. Bom, isso aí. Bom, como é que está o stack do Ops hoje? Tem o Ops, que é o core do projeto. Então, tem um projeto Django lá, que ele trabalha com o esquema de namespace do Django e do Python. Então, digamos que o Ops é um aplicativo separado da sua aplicação Django. Então, você cria o seu projeto Django lá, dá o start project lá, o nome do seu site. E aí você instala o Ops. Você pode dar um pip install Ops, ou você pode instalar ele direto do GitHub. E dentro do seu projeto, você coloca o Ops no installed apps. Ele é um projeto que está desacoplado do seu sistema. Então, o seu sistema não precisa ser só o CMS. Se você já tem um sistema que ele é, por exemplo, um RP, ou que ele é um e-commerce, ele faz um milhão de coisas. E você precisa de um CMS, você puxa o Ops para dentro dele. E aí você tem o namespace do Ops, que vai tratar da parte de conteúdo. Então, o stack dele é o core, onde estão as coisas básicas de conteúdo, que o Avelino já vai falar mais da parte de arquitetura. E a gente já tem aí mais de 20 aplicativos que estão pronto funcionando. Aplicativos do Ops, por exemplo, Ops Multimídias, que é um aplicativo que gerencia vídeos. Você faz o upload do vídeo lá, ele integra com a API do YouTube e do UOL, por enquanto. Mas a ideia é que ele possa integrar com outras plataformas de vídeo também. Aí você tem o controle disso no admin do Django, mas o vídeo, quando é colocado no admin, a processa em background lá rolando no Celery ou qualquer outro gerenciador de fila, leva isso para o YouTube e faz toda a sincronia para que esse controle fique dentro do CMS. Aí tem a parte de registration, que a gente praticamente deu uma reescrita no registration lá do Django, para que ele funcionasse no Django.5 e estivesse dentro do namespace do Ops. Ops Go Serve, que é uma API de dados esportivos. Então você tem lá a situação do futebol, do basquete, os caras te dão pontuação dos times. A gente integrou a API. Você tem um site de conteúdo, é muito comum você querer mostrar a coisa de esporte e você pegar esses dados automáticos. Então são alguns exemplos aqui. O Genalytics, ele verifica no Genalytics quais são as suas notícias mais lidas, por exemplo. Você coloca um box lá, os mais lidos do dia e assim por diante. Então já tem aí uns 20 aplicativos aí prontos, que são pacotes separados. Então eu instalo só o Ops e o meu site é só de esportes, eu instalo só esse cara aqui. O meu site é só de vídeo, eu instalo só aquele outro cara ali. Vou montando como quiser. E o Ops hoje, ele tem mais ou menos 19 contribuidores. Mesmo que contribuiu com uma linha de código, corrigindo o README, não importa. Hoje a gente tem 19 pessoas que já contribuiu com pelo menos alguma coisa do projeto. Um exemplo de desenvolvedor de ângulo conhecido é o Andres Medina, que trabalha na Globo.com. Ele ajudou a escrever uma parte de teste do Ops. Quem mais? Tem o Guilherme, que é do Partido Pirata. Ele ajudou reportando bastante coisa para a gente já. E ele é um dos cases que, teoricamente, vai usar aí no futuro o Ops. Eles estão testando. E essa é a lista de alguns que já contribuíram, não coube todos. Bom, a evolução do projeto. O projeto Ops começou em janeiro, mais ou menos dia 22 de janeiro. E de lá para cá a gente já colocou mais de quatro projetos no ar. Isso, projeto de grande porte. Bom, ali em cima, para quem é mais técnico e conhece um pouco o GitHub, está mostrando a quantidade de commit do controle de versão que a gente usa, do Git. Aqui embaixo está mostrando o quê? O que foi implementado? Então, olhando principalmente essa parte, que foi quando a gente mudou da versão 01, que a gente tem uma versão 01 que é legado, e a versão 02, praticamente a gente reescreveu 80% do software. O porquê? Porque a versão 01 tinha uma característica que ficou muito focada para o primeiro cliente que a gente atendeu, que foi o portal vírgula. E com isso não ficaria legal a gente manter esse código do jeito que estava. Então, a gente sentou falando, vamos refatorar tudo para ficar mais flexível e do jeito que está hoje. Esse aqui são alguns dos clientes que estão usando. Então, tem o portal vírgula, que é o maior site de conteúdo de entretenimento do Brasil. Tem 120 milhões de page views, né? E ele está rodando com o Ops 0.1, a versão antiga ainda. Ainda não migrou para o 02. O projeto mais recente que a gente está trabalhando aqui é o da Jovem Pan. Por enquanto, o da Jovem Pan AM, mas agora já entra a Jovem Pan FM também. Possivelmente, no futuro, tem mais um projeto novo da Jovem Pan aí, de portal. Então, são dois projetos com muito acesso. O Thiago tem mais dados aí? Bom, a Jovem Pan é um site que fala muito de esporte, né? Então, tem bastante gente que acessa para ver conteúdo de esporte. Então, ele tem muito acesso, bastante acesso mesmo. A Jovem Pan FM, a gente está praticamente começando o projeto, já usando o Ops 02. O partido pirata, o Guilherme, ele está escrevendo em cima de Ops uma aplicação que vai ser para conteúdo, para notícias do partido pirata. Eu não sei explicar muito bem o que é, mas eles estão com uma iniciativa de usar. Tem um portal chamado Guilherme, que é um portal gospel, que está usando a versão 01 do Ops, e ele tem muito tráfego. Eu acho que no próximo slide vou falar mais um pouquinho dele. E tem esse outro site, que é pequeno, é um site grande, mas a diferença dele é que ele está usando o multi-site do Ops. O que é multi-site dentro do Ops? Ele é um pouquinho diferente do conceito do multi-site do Django. Hoje, o multi-site do Django, você tem controle de domínio, mas se um jornalista de um site, do site A, acessa, ele vai ver notícia do site B também. Então, a gente teve que reescrever uma parte por trás do Ops para dividir. Ah, o jornalista do site A só vê conteúdo do site A, o do site B só vê do site B. E o grupo Troiano, ele está usando um administrador para controlar cinco sites que ele gerencia. Uma coisa legal aqui é que, nesses clientes, a gente tem uma gama diferente de approach. Por exemplo, o Vírgula é um portal que trabalha com editoria em jornalismo. Então, cada canal ali é uma editoria, que aqui não dá para ver, mas você tem um canal lifestyle, você tem um canal moda, você tem um canal entretenimento. Então, eles têm uma equipe de jornalistas e cada canal se comporta de uma maneira diferente. Ou seja, o canal tem cores diferentes, cada canal tem o seu estilo de apresentar o conteúdo. Então, a gente está ainda trabalhando bastante, junto com a galera de front-end aqui, para deixar isso mais fácil para o jornalista deixar cada canal como se fosse um site diferente, com uma cara diferente. E eles produzem todo o conteúdo lá dentro. Então, os caras produzem muito conteúdo utilizando o admin do Ops, o admin do Django. Isso tem um... A gente vai moldando muito essa usabilidade. Já a Jovem Pan, apesar de ser um portal bem grande também, eles têm uma abordagem um pouco diferente. A redação deles de conteúdo próprio é um pouco menor. Eles têm conteúdo automático. Então, eles trabalham com as agências de notícias. Então, agências Reuters, agência F, agência Brasil. Então, a redação não escreve muita notícia. Você vê essas notícias aqui, elas foram crawleadas, digamos assim. Então, a gente tem uma aplicação chamada Ops Feed Crawler, que ele vai lá na agência Brasil, pega o lote de notícias dessa agência e traz para dentro do CMS. Vai na outra agência de notícias, traz e joga para dentro do CMS, já colocando no canal certinho, na categoria direitinho, de acordo com as regras que a gente define. Já esse site do Troiano é outra coisa, porque ele é um site basicamente de flat page, sabe? Aquele site que você faz a página, o Fale Conosco. Então, não é muito conteúdo assim fluído. É um site de flat page. Então, a gente conseguiu atender essas diferentes abordagens na gestão de conteúdo, com uma base de código praticamente só. Aqui está um pouquinho dos dados do portal Guiame. Então, a gente tem... Eu não sei de onde vem esse acesso, eu não sou evangélico, mas fica geralmente 15 mil pessoas online dentro do site. Bom, o que a gente conseguiu de request direto para o servidor? A gente conseguiu atender o pico maior 2.500 requests por segundo. Ou seja, 2.500 pessoas acessando a mesma... Não, enfim. Várias URLs ao mesmo tempo. E a gente conseguiu atender isso com a versão 01 do Ops. Com a 02, eu acredito que a gente consiga atender mais. Com a 01 também. Mas isso foi um dos picos maiores que a gente conseguiu usando o Ops em geral. Bom, por que criar um CMS do zero? Isso é uma grande pergunta. Fala, pô, Avelino, a gente tem o Plone que funciona muito bem, realmente funciona muito bem, eu trabalho com Plone. A gente tem em Django, pô, não quero usar Plone, porque ele está em cima de Zoupe, eu não conheço muito, a curva de aprendizagem é muito grande. Enfim, a gente tem o Django CMS, tem o Mezzanine também que é em Django. O porquê reescrever do zero? Bom, praticamente em janeiro, eu entrei na Iacos em dezembro, atendi a revista Caras, mexia no site do portal da Caras, que tinha alguns bugs, beleza, corrigi, fui passar para um novo projeto, que era um novo projeto que a Iacos tinha fechado o contrato, que era o vírgula. E nisso, o que eu vi que tinha na casa da Iacos, era o quê? Era um CMS. Estava um pouco bagunçado, que era o portal da Caras, mas era um CMS. Aquilo lá publicava notícia, tinha um workflow simples, que você publicava notícia, conseguia te despublicar. Então, era um CMS que eles tinham. Mas, bom, vamos começar um projeto novo. Eu vou copiar o site da Caras e começar do zero. Bom, eu não quero ficar no Ctrl-C, Ctrl-V, eu quero criar alguma coisa para a empresa que eu trabalho, que atenda a necessidade deles, para amanhã também. Eu quero começar um novo portal, eu não vou fazer Ctrl-C, Ctrl-V. Bom, então, eu falei, a gente precisa de um CMS. O que eu vou usar? O time da Iacos só trabalhava com Django. Eu conhecia a Plone e gosto muito de Plone. Eu falei, pô, vamos trazer Plone para cá. Isso seria um problema, porque eu ia ter que mandar a equipe que trabalhava na Iacos embora, ou treinar eles para aprender Plone. A curva de aprendizado seria grande e o desempenho não seria o mesmo de entrega no começo. Então, vamos olhar o que a gente tem em Django. Olhei o Django CMS e eu percebi que a característica dele não atendia um pouco a nossa. Porque é o quê? Ele tem uma característica de criar páginas. Eu consigo ir lá, criar um site institucional, onde ele tem a página sobre a empresa, onde ele tem a página fale conosco e assim por diante. Falei, bom, eu não trabalho com site institucional. E uma outra coisa que eu percebi, eu subi o Django CMS, passou dois dias, eu ainda estava configurando. Então, eu achei um pouco complicado na hora de subir um projeto novo que eu tinha que configurar uma porrada de coisa. Bom, depois eu olhei o LACMS, que é um projeto que não está aqui, eu não coloquei o logo. É um projeto russo, um CMS escrito em Django. Achei legal, ele tinha a característica que a gente precisava, que era para gestão de conteúdo realmente. E comecei a contribuir com o projeto. Mandei, se eu não me engano, três pull requests para eles, foi aceito. Só que eu percebi que a gente, que o core do CMS tinha que ter mais coisa, porque eu trabalho com mercado editorial, então, o mercado editorial tem algumas coisas que é específico dele. O que eu fiz? Abri isso para o pessoal, falei, pô, vamos implementar isso, né? Isso pode ser interessante para o projeto de vocês. A resposta que eu tive foi, não, isso não vai entrar no core. Falei, não, tudo bem, então, vou pensar como fazer e usar o projeto estendendo para uma aplicação. Ou seja, eu ia estar reescrevendo tudo o que eu precisava lá dentro. Falei, pô, não compensa eu fazer isso. Achei o Mezzanine. Ele tem um problema? Um problema não. O foco dele é o quê? Páginas. E páginas não era necessidade que eu tinha para dentro da IACOS, que eu preciso criar um portal, um site institucional. Com isso, eu procurei outros CMS, não achei nada que atendia a minha necessidade. Falei, bom, eu acho que agora é o momento de criar um projeto e abrir esse código. até mesmo que, bom, eu estava criando um projeto para IACOS e abri o código. Como assim? Sentei com o dono da empresa e falei, ele conhece muito os casos de uso da Globo.com, principalmente do Tambor, que é um servidor de imagem. E ele acompanhou a história vendo que muitas contribuições, principalmente de segurança do Tambor, veio de pessoas de fora do Brasil que conheciam muito de segurança. se a Globo.com não tivesse aberto esse projeto, com certeza ele não estaria hoje como está. O porquê? Porque eles teriam enfrentado o problema de segurança em produção, logicamente que o time deles iria resolver, mas isso já estaria em produção, poderia trazer outros problemas para ele. Então, como o código deles foi aberto, o problema de segurança foi resolvido antes de acontecer em produção. Então, com essa carta na mão que eu tinha, eu cheguei para o dono da empresa e falei, cara, por que a gente não faz um CMS e abre o código dele? O que a gente vai perder? Praticamente nada. O que eu estou criando, o que o Bruno criou lá dentro, qualquer um de vocês pode escrever. Praticamente, a gente está ajudando quem quiser. Então, de vez que você ir lá e sair escrevendo do zero, pô, pega o projeto, forca, faz, customiza o que você precisa, mas a base você já tem. Não precisa sair escrevendo do zero. Eis que começou o novo CMS. Bom, o diferencial, acho que o Evelino já falou um pouco aí, mas uma coisa que a gente está se preocupando muito é a parte de escalabilidade, ainda não está 100%, está caminhando, mas a gente está fazendo vários experimentos e chegando ao ponto até de sair da normalização, denormalizar bastante para atingir o nível de performance que esse tipo de site necessita. Então, se o site que aguenta 15 mil requests, 15 mil acessos, aguenta, acredito que uma grande parte, a maioria dos sites que a gente normalmente desenvolve, vai conseguir trabalhar com uma boa escalabilidade. Então, essa aqui é uma preocupação essencial, porque tem dia que o tráfego até supera às vezes esses limites que a gente trabalha. Então, a gente está trabalhando muito com essa parte de denormalização, usando os recursos do Django, o Django tem bastante recursos como signals, a partir de sobrepor os métodos do admin, coisas que são bastante concisas dentro do Django e permite você fazer a denormalização do banco de maneira com que a sua aplicação se torna a responsável pelo pelo dado. Então, tem um lado bom, tem um lado ruim, mas para o nosso caso o importante é que o sistema seja escalável e flexível para o cliente. Então, esse é um diferencial que os outros projetos não têm. A gente pode citar aqui um caso que a gente teve de pegar uma biblioteca chamada Tagit, que é uma biblioteca feita por um dos caras que mais conhece de Django, um dos comitês lá do Django, e ele desenvolveu a biblioteca, de repente testou com 200, 300 registros e ela funciona muito bem. A gente colocou para dentro do Ops com uma base de dados de 280 mil registros e ela não aguentou. Então, a nossa preocupação é fazer as bibliotecas todas e ela aguentar 280 mil posts, 300 mil posts e conseguir trabalhar com uma busca, indexação e tudo mais. É um desafio que está sendo ainda bastante melhorado, mas já está atendendo esse... esse é um grande diferencial. O outro que eu posso citar é o fato dos aplicativos serem modulares, você poder instalar só o que você precisa e eles trabalharem dentro do conceito de namespace do Django. Um caso, desse caso de ser modular, eu já tinha mexido um tempo com o Pinax, que é um application server de Django, só que a grande diferença que eu quis trazer para dentro do Ops é o quê? Para o Pinax, você tem que desenvolver para a Pinax. Você não pode pegar um aplicativo Django qualquer e colocar dentro da sua aplicação e boa, está rodando. Para o Ops, a gente tentou deixar isso o mais flexível possível. Se você tem um aplicativo Django que você acha legal e quer usar dentro da sua aplicação porque o seu negócio precisa daquilo, é Django. Então, você coloca no Installer de Apps, está rodando. Uma outra coisa que o mercado editorial pede muito é a arquitetura de nível de canais. Um exemplo, você tem o canal chamado Esporte, dentro do canal Esporte você tem Futebol, dentro do canal Futebol você tem São Paulo, Corinthians, Santos e assim por diante. A gente usou um cara chamado MPTT que ele deixa essa arquitetura de canal flexível. Então, você pode criar N arquiteturas de ser o quanto você quiser esse nível de árvore do canal do Django. Um outro ponto é o que? O multisite que eu comentei. O Django realmente tem multisite, mas para mim é um multisite que não funciona porque eu não consigo isolar permissões de um redator ver só a notícia do conteúdo dele, do site dele e outro ver só do outro site. Bom, os recursos básicos assim do core do Ops é essa parte de canais que o Avelino falou, que foi um pouco inspirada na questão dos diretórios e pastas lá do Plone. A organização de conteúdo ser através de canal ao invés de ser em categoria. O Plone, como eu falei, eu gosto muito de Plone e eu acho que ele funciona muito bem. Então, tudo que eu acho de muito interessante, eu estou tentando trazer do jeito Django para dentro do Ops. Que nem o Bruno comentou desse esquema de canal que era o esquema de pastas. O Plone controla conteúdo e acessa ao site você criando pasta, colocando conteúdo dentro, criando outra pasta, colocando conteúdo dentro. Isso que a gente buscou usando o MPTT no esquema de canais. É, bom, e acho que para resumir as coisas básicas de CMS, imagens, controle de imagens, vídeos, permissões, e essa parte de campo customizado que é uma das últimas coisas que foi implementada, que é a possibilidade do editor lá, a pessoa que está administrando o site, poder incluir um campo novo naquele objeto, naquele post, sem a necessidade de a gente ter que colocar isso no model, gerar migration e fazer o deploy disso. Então, ele consegue, para coisas mais simples, obviamente, que não vai ter, por exemplo, sei lá, queries rodando em cima disso, mas ele consegue customizar, colocar um campo novo lá no post e aí utilizar esse campo aí dentro do tipo de conteúdo que ele estendeu ou que o Ops já oferece, certo? Bom, isso aqui, eu coloquei algum print screen do admin do Django, a gente usa, como chama, o tema Grapele, o porquê usar o Grapele? Bom, a gente olhou bastante tema, eu gosto muito do Django Admin 2, ele funciona muito bem, mas, eu não conseguiria usar, porque a gente já estava com o projeto em produção e eu teria que mudar muita coisa e iria quebrar o cliente. Então, o que a gente resolveu fazer? A gente adotou o Grapele, um tema a gente escolheu, falou, o Grapele é bacana para a gente customizar e a gente tem algumas telas dentro do admin que muda totalmente o admin, mais para frente vai ter, a gente vai explicar um pouquinho sobre o Live Blog e tem uma tela que está bem bacana, que está dentro do admin mesmo. Aqui é uma tela de canal, então, a gente tem controle de publicação, data de publicação, não dá para ver aqui, mas se eu tenho um canal dentro do outro, ele mostra visualmente que um canal está dentro do outro, dentro de alguns espaços. A hierarquia da árvore, do canal. Conteúdo é o tipo básico dentro do Ops, então, o container, que a gente chama, ele serve para qualquer objeto do CMS, então, se você tem um post, ele estende o container, se você tem uma enquete, ela estende o container, se você tem um vídeo, ele estende o container, e o container fica o metadado básico, que é título, slug, data de publicação, essas coisas. E aí, o próprio conteúdo mesmo fica na classe especializada, então, você pode criar um conteúdo, se é um e-commerce, você cria lá uma classe product, estendendo a container, e você recebe esses metadados aí que já são padrão. Mas não é só isso, porque estendendo a container, como ele é um model polimórfico, ele fica disponível em todo o CMS, então, na hora que você quer linkar esse conteúdo em algum lugar do site, ele já está pronto, essa parte de procura, de busca de conteúdo. Então, basicamente, você só precisa especializar o conteúdo que você quer. Se é um site de programação, por exemplo, você cria lá um tipo chamado código, snippet, e aí você põe um campo code lá, e acabou, o restante vem do container, então, é tranquilo de estender. aqui é um print screen da parte de imagem, então, quando você entra lá, o redator entra, ele consegue ver o thumbzinho da imagem, nesse caso, aí por trás, a gente está usando o tambor, que o mercado editorial pede alguns cortes meio malucos, pede para identificar o rosto das pessoas, então, o tambor já tem isso daí, a gente está usando o tambor por trás, e aparece assim a tela de imagem. É, o uso do tambor, ele hoje é opcional no Ops02, então, se você não quer usar o tambor, você tem outra ferramenta para gerar os thumbnails para você, ou quer usar um negócio, uma outra app, o Django tem várias apps para gerar thumbnail, você pode usar tranquilamente, é só implementar ela aqui, é bem tranquilo, mas, para o tambor, já está feita a integração lá com o front-end, com tudo, então, é legal o tambor, porque ele já oferece crop, filtros, e essas coisas aí, inclusive o pessoal que trabalha com a gente está trabalhando em um produto aí com o tambor para facilitar esse trabalho. Parte de permissões que é do próprio Django, mas como o Tiago já comentou, quando é multi-site, ele conseguiu implementar essa parte de permissões no nível mais granulado mesmo, assim, você tem um site só, o caso da Jovem Pan FM, você tem a Jovem Pan por cidade, então, é um único site, única base de dados, e você tem a Jovem Pan, São Paulo, Jovem Pan Brasília, e eles acessam o Admin, e eles veem só o site, e os registros daquele site, entendeu? Então, você tem essa tenância, multi-tenância de informações dentro do Ops. Como a gente já tinha sentado, tem vários aplicativos prontos, então, não vale a pena falar muito de novo. E aqui, é um exemplo do portal vírgula, então, como é que está a estrutura hoje lá? Canal, subcanal, e aí, a gente tem o conteúdo, dentro de um portal de conteúdo, é mais ou menos assim, cada parte do menu lá, é um canal, ou uma pasta, e aí você tem a identificação do conteúdo, que acaba virando o slug lá em cima, que é editável, se ele quiser editar, fica tranquilo, e o conteúdo em si, ele é um container, ele estendeu o container, e para cada container que é estendido, o Ops tem uma estrutura de templates, que pode ser separada, então, você tem esse front aqui, para apresentar o post. Se fosse um produto, por exemplo, você poderia criar um template lá, chamado Product Detail, e lá você escrevia o template, só para aquele, quando for aquele tipo de conteúdo, entendeu? Quando for uma enquete, a apresentação vai ficar diferente, então, é muito tranquilo, de customizar a apresentação, do conteúdo também. Outra parte importante, que a gente implementou, usando o próprio Django, então, uma das vantagens de usar o Django, é que tem muita coisa, baterias inclusas, é que se você precisar alterar o título, desse post aqui, corrigir alguma coisa, ele já faz o redirect automático, para o endereço antigo, então, isso é um problema, que tem muito em CMS, que você escreveu lá, e estava errada uma letra, aí você corrige, a URL antiga, que já tinha sido compartilhada, para de funcionar, então, a gente já faz o redirect automático, usando o framework de redirect, do próprio Django, então, essa é uma parte legal. Bom, aqui é mais ou menos, como é que funciona a integração com o front-end, a gente trabalha mais com o back-end, front-end tem outra equipe, então, como é que funciona mais ou menos dentro do Ops, já tem muito mais recursos implementados, isso aqui, está um pouco, o básico só. Então, dentro do admin, a gente tem um conceito de box, então, é um container box, você cria uma caixa lá, e coloca o conteúdo que você quer lá dentro, então, eu tenho uma caixa, eu coloco dentro dela, post, vídeo, produto, enquete, promoção, crio um bundle lá, uma caixa de conteúdo, e ela tem uma identificação, que você dá dinamicamente, você pode dar um nome para ela, conteúdo da lateral esquerda, conteúdo de esporte, conteúdo de destaque, e lá no front, no template, você tem que usar somente, aquela template tag ali, que é o get container box, que já mudou, já ficou um pouquinho mais, está atualizado, então, você pega o get container box, e ali você pode passar, o identificador, daquele seu box, que você criou, e você pode passar o template, que vai ser usado, então, por exemplo, esse slider aqui, ele é um conjunto de conteúdos do Ops, que foi colocado aqui, e ele tem um template só para ele, então, esse template pode ser dinâmico para cada box, para você customizar o site em portlets, em parte bem granulado, assim, outra coisa interessante, é que, você não precisa ficar selecionando manualmente, esses conteúdos, você pode criar um query set dinâmico, dentro do admin, então, eu quero, por exemplo, ter um box na lateral esquerda, que só aparece notícia de moda, aí eu crio um query set, filtrando as notícias, que o conteúdo contém a palavra moda, e aí, esse conteúdo vai aparecer no lado esquerdo, ou no lado direito, e assim vai indo, então, tem ainda, se você não tem uma redação, é um site mais automatizado, você consegue criar query sets dinâmicos, dentro do admin, aí a arquitetura. Bom, isso aqui é um pouco da arquitetura do projeto, tudo começa praticamente em container, que container é o nosso nome de um tipo de conteúdo, inicialmente ia ser content type, mas como a gente está usando o Django, o Django tem um cara chamado Django content type, então, a gente achou que isso iria confundir, a gente resolveu dar o nome de containers. Então, para o tipo de conteúdo, padrão que a gente tem, como funciona? eu tenho um model abstrato chamado articles, que ele estende a container, que nesse cara ele tem, se eu não me engano, três campos padrões, que vai vir para esses caras, que vai vir para post, álbum e link. Então, o post, o que ele estende realmente? Ele estende a article, que article faz o serviço dele, que estende a container. Então, todos os campos que tem dentro de container, e dentro de article, ele automaticamente aparece dentro de post, e traz mais meia dúzia de campo, que post tem aquela necessidade. Uma coisa que é diferente de post, para link, para vocês terem uma ideia. Post, eu preciso de um campo de conteúdo, onde eu vou lá e coloco realmente o texto, o formato, o HTML, bonitinho. O link, eu não preciso, eu preciso de um depara, porque ele vai criar um link, e quando você entrar naquela URL, ele vai redirecionar você para um outro site, ou para uma URL interna que você tem. A gente tem, isso aqui mudou um pouco, mas a gente tem um esquema de source, e o que é o source? Eu escrevi uma notícia, mas, eu que escrevi, mas quem escreveu essa notícia? Eu publiquei essa notícia, mas o Bruno que escreveu. Então, eu consigo dar crédito para o Bruno, que ele escreveu aquela notícia. A gente tem um esquema de container box, que você cria os containers dentro da home, dentro da home dos canais. A gente tem a parte de imagem, que eu tenho um archive, que é um gerenciador total de imagem, de arquivos, em geral. E eu tenho images, que estende archive, que ele que cuida da parte de imagem. Então, lá eu consigo filtrar. esse cara só consegue subir extensão JPEG, ou PNG, e assim por diante. E eu tenho a parte de canal, que você consegue, que é o que eu falei, você consegue criar a árvore que você quiser, dentro do canal, usando MPTT. Bom, aqui é o que eu comentei. Acabou de falar, né? Criando os tipos de conteúdo padrão. E se eu... Opa! Caramba! Adiantei um pouquinho, peraí. Faz nada. Se você quer criar um tipo de conteúdo, sei lá, chamado enquete, que é o caso do pool, eu posso estender de container, que vem os campos padrões, ou eu posso pegar, e eu preciso criar um tipo de conteúdo, bem parecido com um post. Só que eu não quero usar post, porque eu quero um nome diferente, para esse tipo de conteúdo. Então, eu posso estender de article, porque ele já traz a necessidade, de alguns campos específicos, tipo, cabeçalho, descrição da notícia, e assim por diante. Agora sim. Bom, o custom field, que o Bruno comentou, o que a gente faz, para criar esses campos dinâmicos por trás? A gente está usando um JSON. Então, a gente criou um tipo de... um campo dentro do Models, do Django, chamado JSON field, que tudo que você salva lá, nesses campos, que aparece magicamente, lá para o jornalista, ele vira um JSON, e fica dentro do banco de dados. É, no Django já tem vários projetos, que tem esse nome, JSON field, mas esse aqui é uma implementação interna, foi escrito especificamente, para o CMS. Hoje, ele está em uma versão inicial, que a gente implementou semana passada, mas, ele tem alguns problemas, que a gente precisa resolver, porque hoje, tudo é string, nada é inteiro. Então, tem essas features, que precisa ser implementada. Bom, o Bruno comentou, de desnormalização, isso é comum para vocês, ou não é? Levanta a mão aí. Quem conhece desnormalização? Bom, para quem não conhece, explicando rápido, o que é desnormalização? Pensa assim, você tem um banco de dados relacional, você tem um campo chamado site, e você faz um foreign key, com uma tabela de site. Eu quero desnormalizar esse campo, o que eu faço? Eu coloco o campo site domain, que era o que eu iria puxar de lá, e quando eu salvar, fizer um insert nessa tabela, a minha aplicação, vai lá e vai escrever o domínio, que eu estou salvando. Então, ele não vai ter um relacionamento, esse foreign key, ou um man to man, ele vai trazer a string para dentro. Tem algumas vantagens, e tem alguma desvantagem. A vantagem para dentro do Ops, que isso a gente faz praticamente com o canal, é performance. Como eu não preciso fazer inner join, dentro de uma tabela, que eu tenho uma hierarquia de MPTT, de árvore, eu ganho muito em performance. Então, tudo que hoje a gente usa dentro do Ops, que eu preciso relacionar com um canal, ele está desnormalizado, por causa de performance. uma coisa que dá para citar, por exemplo, se você pegar um site desse comum, que a gente citou o Vírgula, qual é o stack hoje lá, que está rodando de servidores, a quantidade de máquina? O Vírgula, o Vírgula, quando a gente migrou, eles tinham 25 servidores, rodavam a aplicação PHP, com banco mais SQL. Quando a gente migrou, a gente migrou para dois servidores de aplicação, que é o que responde o site, e para dois servidores de banco de dados. Então, a gente conseguiu economizar bastante máquina aí, nessa brincadeira. O que que é isso aí? Bom, ainda em performance, a gente tem, tem uma aplicação, um esquema de banco de dados, no SQL, dentro do Ops. Para que que serve isso? Pensa que você precisa, mostrar uma página, que precisa de muita performance. Você consegue, tudo no Ops é salvo em relacional. Nada você vai conseguir, dentro do admin, salvar fora do relacional. Mas, você consegue salvar no relacional, e via um signal, você mandar para um no SQL, para você exibir, em uma página. Então, hoje está implementado, Redis e MongoDB. Então, você consegue, em uma página específica, você puxa, puxa esse conteúdo do MongoDB, de vez para o chá do relacional. Isso você já consegue fazer também. Tá, esse aqui é um exemplo de aplicação, vou falar rapidinho, porque eu acho que o tempo deve estar acabando. Mas, a aplicação funciona o seguinte, você tem lá, um portal que vai ter conteúdo automatizado, e você cadastra os feeds, e o Ops tem um esquema, de ficar fazendo crawler disso. Então, você cadastra, por exemplo, um feed de 10 blogs, você quer fazer um Python Planet. Então, você cadastra lá os feeds, e ele sai crawlerando esses feeds, e você coloca uma regra, dizendo o que você quer que aconteça com esse feed. Então, quando entrar, uma nova notícia do feed tal, eu quero que ela se transforme em um post, e vá para o canal Y. Se for daquele outro blog, ela é um post, e vai para o canal X, entendeu? E aí, se você agregar todos os blogs da comunidade Python, por exemplo, você pode criar um portal de Python lá, todo automatizado, e aí, sei lá, um vai para o canal Django, outro vai para o canal Clone. Então, essa é uma das ferramentas que a gente criou, e o Vírgula, por exemplo, usa para esportes. Ele pega os blogueiros de esporte, e monta a home de esporte, com notícias que vêm de blogs separados. Então, é um exemplo de aplicativo, que você pode instalar dentro do Ops, ou criar aplicativos nesse sentido aí. Como que a gente está de tempo? Eu não sei. Acabou? Ah, então, não vai dar tempo de a gente falar muito, mas isso é uma cara dentro do admin do Django, que a gente customizou 100% dela. Essa é a aplicação live em blog, e ela roda dentro do admin também. E tem redes e tudo mais, e é para transmitir o jogo em tempo real. Não vai dar para falar muito da arquitetura, mas é... É isso aí. Bom, vai para a última. É isso aqui. Como contribuir, é um projeto aberto, para que todo mundo até fique sem medo de contribuir, quem não é programador, quem é. A gente precisa de documentação, a gente precisa de gente que instale o Ops, e dê sugestão, escreva documentação, precisa de todo tipo de... Escreva código também. Código, todo tipo de contribuição, sugestão, é bem-vindo lá dentro do repositório. É isso. Não sei se tem tempo para perguntar, mas eu vou estar no corredor, eu vou estar lá no Open Space, que eu vou estar programando também, se alguém quiser programar para o Ops, ou para qualquer outra coisa, em Django, ou Plone, eu posso ajudar também. Então, é isso aí. Obrigado. 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 Obrigado.